Hoje eu vou jogar com alguns novos personagens que eu consegui no Brown Stars E vou mostrar pra vocês os novos eventos que apareceram aqui nesse jogo que tá alucinante, moleques! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e hoje com Brawlers É isso mesmo, já tô aqui no meu Brawlers, cara, muito louco realmente E cara, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá aí na tela pra vocês verem Agora galera, eu vou mostrar pra vocês o seguinte, os novos personagens que eu consegui E também os novos eventos que apareceram aqui pra mim, beleza? Então vamos lá Vamos primeiro saber aí, conhecer os novos personagens que eu consegui Bom, vocês viram aí nos últimos vídeos que eu já tinha a Chelly Eu tô com a Chelly aqui, eu não upei ela ainda, por enquanto eu não upei ela ainda Tô também com o Colt, também não upei ele ainda Tô também com o Brock, que solta os foguetão, cara, muito top Também não upei ele ainda, o Colt solta tiros, são tiros, né? É... o dinamite, o dinamite é zica, moleque Ele vai soltando dinamites, é óbvio Vai soltando dinamites e o especial dele solta uma bomba gigante Que acaba explodindo tudo Eu dei uma upada aqui na vida dele É... eu também tô com o El Primo Que é... mano, é o Muita Vida lá do canal do Rafa, lá do Flex O Flex e o Rafa gravaram um vídeo, chamaram ele de Muita Vida, mas é mesmo, cara Ele tem muita vida E eu atualizei aí, botei um upzinho no dano dele Então ele bate um pouco mais forte Ele é aquele que bate... é o Tanque, famoso Tanque E eu também tenho o Ricochete, que é muito bom, eu gostei bastante Vou mostrar pra vocês aí como funciona o Ricochete Esse eu melhorei, o Ricochete eu melhorei a vida Melhorei também o... o dano dele duas vezes E melhorei também o super dele, né galera? O especial dele, vamos dizer assim Bom, esses são os que eu tenho aqui, os personagens que eu tenho até o momento E eu vou mostrar pra vocês Ó, eu tô com 94 de ouro ali em cima, com 100 Você já abre essa caixa aqui, ó Ela é desbloqueada com 100 de moedinhas E aí nós temos aí dois modos de jogo Basicamente são o mesmo estilo Já joguei aí o modo de supervivência também, que é muito legal O de defender o cofre, que é muito legal Que é um ataca e o outro defende, é muito bacana E esses dois aqui, apesar de serem três aqui Na verdade são dois tipos, né? Um tá repetido ali E eles são basicamente de tentar juntar 10 diamantes Ou 10 estrelas, no caso daqui de baixo Pra poder ganhar a partida Então vamos lá? Vamos jogar uma já com o Ricochete pra vocês conhecerem, beleza? Então vamos jogar esse aqui, ó O Heist Beleza, vamos jogar esse daqui Que ele é o de coletar estrelas Então vamos lá Vou escolher aqui o Ricochete E vamos jogar com ele Vamos lá, vamos ver como vai ser O ruim é que eu pego pessoas aleatórias Então, pode ser que eu caia num time mais ou menos, por exemplo Vamos ver Tomara que não, né? Tomara que não Vamos lá Vamos acompanhar aqui Ó, já achou os players Seis players E tá entrando agora, galera É muito rápido Vocês tão vendo aí que é muito rápido pra encontrar E é isso daí, ó Por enquanto eu tô usando o TAP Que é aquele que você vai tocando na tela pra movimentar Então eu vou tocando na tela e ele vai movimentar Nossa, eles tem Eles tem um Eles tem um pimenta, cara Aquele cara é muito apelão Ele vai soltando pimenta até uma hora, cara Até umas horas O negócio é doido Ó, o bom do meu, do Ricochete É por isso que ele se chama Ricochete É, eu solto os tiros E ele vai Ele rebate, ó Ele bate, ele não acaba Os outros você atira na parede Já era, irmão Agora aqui, não Esse você consegue É, rebater Fazer combos, cara Nossa, olha o combo dele, mano Que louco, mano Bate, bate Volta Beleza Tá, eu preciso recuperar minha vida Pra atacar com tudo E soltar o meu especial, tá ligado? É mais ou menos essa a ideia Ó, taquei um pouco ali Peguei ele E agora eu vou Bater bastante Vamos ver Ai, ai, ai Nossa, mano Nossa, mano Nossa, mano Morre, morre, morre Nossa, não morreu Não morreu Morre, 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 morre Ai, caraca Boa, boa, boa Matei Matei o maluco da pimentinha, mano Ai, caraca Vai, 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 vai Nossa, nossa, nossa Não, não, não Ai, caraca Quase matei aquele outro maluco também, mano Vamos ver, vamos ver Vamos ver Ah, não Esse daqui não é o modo de pegar estrelinhas, não Cara Esse daqui é o modo de invadir E tentar pegar o cofre dele, cara Olha que viagem Eu tava viajando já Pensando bobagem aqui, ó Tava jogando já errado E levando vocês junto comigo, mano Que doideira Esse daqui eu preciso chegar lá do outro lado E destruir o cofre deles Só que como é que eu chego lá do outro lado Se ele tem esse cara da pimentinha, cara Olha que absurdo Fica difícil realmente, cara Bom, vamos ver aqui É, tá difícil pra chegar lá, cara Acho que nesse modo aqui O melhor mesmo Era o primo Era o primo pra poder chegar lá mais fácil Deixa eu ver o que eu faço aqui, mano Tá difícil porque eles tão ali no meio, ó E aí o do primentinha Defende ali muito bem, entendeu? Então fica difícil realmente A gente precisa chegar lá Mas tá difícil Olha o especial desse maluco Olha o especial desse maluco Cê é louco Ah, eu morri Aí eu morri Ah, não Meu Deus Bom, vamos lá Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Mano, eu peguei os caras ali Os caras também na avança, mano Deu 88% no cofre até agora Assim a gente não vai ganhar nunca, mano Deixa eu ver aqui Se a gente consegue invadir ali Ah, olha lá Não consegui nem usar meu poder, mano Não consegui nem usar o meu poder, mano Pelo amor de Deus Bom, vamos lá Vamos lá Dois segundos já era, já era É, galera É complicado Porque às vezes você cai num time Que a galera não faz nada Ou os personagens do adversário Acabam sendo muito fortes E aí você não consegue chegar junto lá Em alguns momentos Bom, vamos lá Eu vou testar agora com vocês O primo nessa fase E aí vocês vão ver aí a diferença Vamos ver a diferença Eu tenho o primo E tenho também o dinamite Mas eu vou do primo Porque o primo se grudar, meu irmão Se grudar, já era, mano Se grudar, já era Então vamos lá Vamos de primo agora Vamos ver como vai ser O primo é aquele que tem muita vida E que bate muito Ah, agora a gente segura Só porque eu falei Que agora o primo ia ser bom Pra poder invadir É, agora é o seguro Eu tenho que defender, ó Pra vocês entenderem Eu tenho que defender Esse esquema aqui, ó Esse cofre aqui, entendeu? Esse cofre é o que eu tenho que defender Vamos lá Eu preciso chegar junto Vamos, 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 vamos Ó lá, matei, 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 matei o maluco E eu vou pegar esse aqui Eu vou pegar esse aqui, ó Vamos matar, vamos matar, vamos matar Vamos matar, vamos matar, vamos matar Mata, mata Mata, mata Nossa, olha esse poder Olha esse poder Sai louco, mano Foge não Foge não Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Nossa Escapei, escapei Escapei, escapei Ai, porra Mano, veio um por trás Mano, veio um por trás E acabou pegando Bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá Não pode deixar ele chegar aqui, não Mata, 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 mata Matou, matou, matou Matou os dois Boa Boa Beleza Mas eles deram dano ali no meu No meu baúzão, hein, mano Cê é louco Não pode Não pode Tá, vamos lá Vamos segurar ali, ó Matão, matão Boa Boa Vamos matar, matamos Boa, boa Boa Deixa eu segurar aqui Segurar pra recuperar um pouco da vida Mano, 56% Vamos, 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 vamos Mata, matei Boa Não, matei não Foi o cara Foi o cara O cara me ajudou Beleza, beleza Vamos lá Ó, o poder dele, cara É muito top Ó lá, ó Ó o poder dele Ó o poder dele Ó o poder dele Cê é louco, mano Matando Meu Deus Sai, sai, sai Meu Deus Mata aqui, mata aqui o cara Mata o cara, mano Mata o cara aqui, mano Mata o cara, mano Cê é louco Deixa não, mano Deixa não, mano Ah Não era pra deixar, mano O cara, os caras Mano Eu peguei uns cabaços, mano Porque, mano Cê é louco Eu tava matando vários caras lá em cima Os caras viajando lá embaixo Deixando os caras chegar junto Pelo amor de Deus Bom, vamos mais uma aí Deixa eu ver qual que falta mostrar pra vocês O dinamite eu não lembro se vocês já conhecem Mas Beleza Eu vou jogar com o dinamite agora E vocês vão ver aí como que ele funciona Beleza Então vamos lá Mais uma agora com o dinamite Então são os novos personagens No novo modo Ó Tem que defender de novo Então beleza Esse ele solta os dinamites Ó Dá um ligue É isso aí Essa é a ideia dele Essa é a ideia dele Ó Tem um cara com primo No meu time E aí do outro time também tem um primo Aí ferrou tudo, né Aí ferrou tudo Vamos lá, vamos lá Vamos tentar segurar Eles tem Eles tem dois roket, mano Cê é louco O roket é embaçado pra segurar Que ele dá muito dano Ó O primo lá quase morrendo Nossa, mano Vamo, 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 vamo Soltei a bombona Soltou a bombona Olha lá Nossa, mano Fica aqui atrás, ó Soltando, soltando Boa Boa Vamo, vamo, vamo Agora eu quero ver Agora Ah, moleque Caiu na minha bomba, irmão Caiu na minha bomba, irmão Boa, beleza Tamo segurando Tamo segurando 1 minuto e 20 Eles não deram nenhum dano ainda Falta 1 minuto e 20 Vamo ver Vamo ver Boa, 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 boa Matou Boa, mano Boa O maluco ali matou Nossa Não, não, não Não faz isso, não Segura, segura, segura Segura Ai, matou eu Não, não mata não Não mata não, mano Mata, mata Pelo amor de Deus Segura esse maluco Ah, não Não Nós vamos perder, mano Nós vamos perder desse jeito, mano Segura, segura, segura Ó, esse maluco aqui é muito Esse broco aqui é muito embaçado, mano Ó lá Cê é louco, mano Só perdi nesse bagulho, mano Só perdi nesse bagulho, mano Só perdi Passei nervoso, mano Passei nervoso Cara Uma dica pra vocês Uma dica valiosa pra vocês Quer se dar bem nesse jogo? Joga com pessoas Conversando com elas Amigos que saibam jogar Porque, mano Faz toda a diferença, mano Cê é louco É absurda a diferença Você vai ver Você vai ver quando você jogar, galera É isso mesmo Bom, esses foram os três personagens Que eu consegui aí Nesses últimos tempos Nesses últimos horas, né E aí eu trouxe pra vocês esse vídeo Agora eu tenho um outro ali Pra poder jogar também Que é de roubar cristal Que é muito bacana também Mas esse daí Eu trago em um outro vídeo Bom, antes de me despedir de vocês Vamos abrir aí Este box aqui, ó Esse brown box Vamos abrir Eu juntei cem moedinhas Então, vamos torcer agora Pra vir um personagem muito top Vamos lá Tap Mano, eu quero muito Eu queria muito Aquele cara da pimenta Que solta pimenta Esqueci o nome dele É com B Vamos lá Torcer pra ele Vamos lá É, rapaziada Hoje não foi o meu dia Não foi um dia bom Eu perdi todas, mano Eu perdi todas Caí com um time Que a galera não sabia fazer nada E ainda ganhei um elixir Que beleza Muito obrigado Muito obrigado É isso mesmo Valeu É isso daí Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Porque eu me dei mal nesse vídeo Passei aí uma raiva nervosa Então é isso daí Mas acontece, né Então vamos que vamos E logo mais temos mais um vídeo pra vocês E eu quero saber pra vocês Vocês querem que eu faça um vídeo Ensinando vocês A baixar o Brawl Stars É isso daí Então se você quer Já comenta aqui embaixo Clica aí pra se inscrever Porque logo mais Vai ter vídeo ensinando Beleza? Então é isso, rapaziada Um abraço Tamo junto É nóis Fui! Presença na lista Capa de revista Entrevista Conquista E adiça as medidas Que tão arrependida Eu tô tirando onda E que vida me...